E aí Solta! Legal! Solta! Porra Isso é uma baldeira italização Gente, com o bolsaimiro Legal 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 Existe . 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 Tenta torcer a orelha dele pra trás. 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 Tenta torcer a orelha dele pra trás.